Música Não vou falar, não vou falar. Não vou falar. Não vou falar. E depois vai falar. Eu te espero que ninguém tenha vindo. Não, não. Entras assim. Não, não. Chame agora. Não, não dá nada. Não, não dá nada. Ah, agora... Não, isto agora é... Mas, mas... Mas, mas, mas... Viva! Chama, chama. Chama, chama. Chama, chama. Não, está gravando. Não. É isto, é? Não é nada. Cararawakarujá É? Vai-me para cá. Tem um lobo aqui e ele abrir. É o papel! É, tá gravando. É. Pais. É. Pais. 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 Todos. Pais. Obrigado.